Música Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do Quem é Mais Fã? O game show que vai testar se você é um fã de verdade. Lembrando que esse é um programa da FreeSpeed TV, que faz parte da Agência Experimental de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Música Neste episódio, trouxemos como tema uma das franquias mais famosas da Disney, Piratas do Caribe. E aí, vamos ver se os nossos competidores realmente sabem tudo sobre o mundo pirata? A minha direita, Gabriela Borges de Paula. Ela, que é estudante de jornalismo, tem 24 anos, é fã de Piratas do Caribe desde 2011 e a sua personagem favorita é Elizabeth Swan. E a minha esquerda, temos Matheus William César. Ele é estudante de Engenharia Mecânica, tem 18 anos, é fã de Piratas do Caribe desde os 12 anos e o seu personagem favorito é o David Jones. O programa vai funcionar da seguinte forma. Serão três rodadas para que os nossos participantes acumulem pontos e no fim, quem tiver o maior placar vai ser o vencedor. E então, vamos ver qual dos dois vai ganhar essa disputa? A primeira rodada se chama Fanáticos e vale 30 pontos para cada participante. O jogador vai escolher um envelope e tem até um minuto para contar o resumo do filme que estará no cartão. Vamos atingir para o ímpar quem vai começar a rodada e lembrando que quem perder vai ser o primeiro participante a começar. Então vocês podem fazer para o ímpar. Para? Ímpar. Ok. Vou pegar roxo, porque eu gosto de roxo. E eu espero que não seja o terceiro filme. É que pode mostrar lá naquela câmera. É o terceiro filme! Pode mostrar para aquela câmera qual filme é. Eu não lembro nada desse filme. Ok, Piratas do Caribe no fim do mundo. Tá bom. Vamos lá. O que eu lembro desse filme? O Jack está no fim do mundo. A Elizabeth virou a rainha dos piratas, de algum modo. E eles têm que salvar o Jack, porque alguém tomou controle do Pérola Negra. e tem uma deusa chamada Calixto. E é só o que eu lembro, porque eu não lembro de nada. E é isso aí. Tu acha que eu lembro de alguma coisa? Ok, então. Agora, Matheus, pode escolher um cartão menos o roxo. Aí pode mostrar para aquela câmera lá. Que chique, né? Pronto. Pra cá. Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas. Esse é o quarto filme, então. O último filme, antes de eles lançarem o novo agora. O que eu sei do filme, que como é recente, eu sei alguma coisa, é que o Jack, ele vai atrás da fonte da virtude, né? Como nos antigos mitos que tem a respeito. E lá ele encontra uma antiga amante dele, a Angélica, se eu não me engano. E eles se reúnem lá. E eu sei que no final eles têm que ir contra toda a armada espanhola. É isso que eu sei a respeito do filme. Ok, então. Então, aí foram... Conseguiram resumir, pelo menos, o filme, né? Então a gente vai para a nossa segunda rodada. Chegou a hora do nosso quiz. Nesta rodada, nossos participantes terão um minuto para responder 10 perguntas sobre Piratas do Caribe. Se não souberem a resposta, vocês podem pular ou chutar a questão para ganhar tempo. Cada questão vale 3 pontos, podendo somar até 30 pontos para cada um no final da rodada. Então, a Gabriela vai começar, porque ela é perdendo para o Inter. Você escolhe o número 1 ou o número 2? 2. Valendo. Qual o primeiro nome do Capitão Barbossa? Passo. Quem fica com o coração de David Jones no final do segundo filme? O I? Não, é o Lorde Baggett. Qual é o navio do Barba Negra? Porra. Quem vota em Elizabeth para o Rei dos Piratas no terceiro filme? Não é o primeiro. Não, é o Jack. Que cor era o vestido de casamento da Elizabeth no segundo filme? Eu lembrei ela usando a mar dela, mas eu não lembro. Qual o nome do macaco imortal dos piratas? Qual o preço que o Will teve que pagar após se tornar o Capitão do Holandês Voador? Ah, ele teve que ficar com o Holandês Voador, não foi? Ele teve que ir embora? Ele teve que voltar depois de não sei quantos anos? Quantos anos? Os 10? Exatamente. Qual o Lorde dos Piratas criou o Código Pirata? É o David Jones? Não, é o Capitão Antigui. O tempo acabou, tá? Foram oito perguntas, não deu pra ir pra final. Agora é a vez do Matheus, então. Preparado. Qual o cargo do pai de Elizabeth Spahn em Port Royal? Governador. Certo. Em qual filme Bootstrap Bill aparece pela primeira vez? Segundo filme. Certo. Qual é o navio do David Jones? O Anteus Voador. Certo. Quanto o Lorde dos Piratas havia na Corte da Irmandade? Doze? Não, era um nove. Quem realiza o casamento de Will e Elizabeth? Ah, o pau do chinesinho lá. Não, foi o Barbosa. Foi o Barbosa. Quem é o pai da Angélica? Não, certo. O Barbosa Negra. O que acontece com a tripulação do Pérola Negra no primeiro filme ao aparecer a luz da lua? Passo. Qual é a relação do Tig com o Jack? Passo. Um grupo inusitado cerca o barco dos piratas no quarto filme. Que grupo é esse? Passo ou chuta? Passo, passo. O tempo acabou, então. Foram nove perguntas e infelizmente não deu pra fazer todas. Mas... As perguntas dele foram consideravelmente mais fáceis do que as minhas. Não, acho que os dois estavam no mesmo nível. Agora então, a gente vai pra nossa terceira e última rodada. A terceira rodada se chama O Último Ato e vale 40 pontos para cada um. Nós temos oito frases de algum dos personagens mais famosos de Piratas do Caribe. Os nossos participantes devem escolher quatro papéis, um por vez, e falar qual personagem disse a frase. Então vocês têm até dez segundos pra responder e a cada resposta certa, vocês ganham dez pontos. Tá comigo de novo? Pode escolher um papelzinho. Aí tu pode falar a frase e dizer qual personagem. Quem falou. Até uma boa decisão, se for tomada por motivos errados, pode ser uma má decisão. Isso é uma frase do texto? Ou não? Foi o governador Waterbiss One que falou essa frase. Eu também falo essa frase. Quando se quer muito alguma coisa, sempre tem um preço a ser pago no final. Barbosa? Não, foi a Calypso que disse essa frase. Gabriel. Alguns homens usam o desejo como justificativa dos seus crimes. Não, foi o Will Turner que falou essa frase. Não. Uma mentira só uma boa mentira quando você acredita nela. Eu vou no Jack de novo, porque eu também faço a frase de Jack pra mim. Foi o Jack que falou essa frase. Foi o Jack que falou. Não, eu não vou sacar nenhuma. Tá com vinte pontos. Vou ficar mal hoje. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu não faço ideia. Pode chutar. No Jack? Não, foi o Barbosa que disse essa frase. Eu chutei Barbosa em todas. Dessa vez foi o Barbosa. Ah, tem mais um. Tá, eu quero ver o que eu dei. Só existem dois motivos pra que alguém se preocupe por você. Ou ela te ama muito, ou você tem alguma coisa que a interessa. Olha que o tempo tá correndo. É... O Jack já corre. Eu vou chutar no David. Não, foi o Jack que falou essa frase também. Ah, tinha mais de uma pro personagem? Tinha mais de uma, sim. Vamos ver se o seu tinha o seu. Nunca a garantia de voltar. Morrer é a única certeza. Dave Jones? Não, foi o Barbosa também que disse essa frase. Vocês estão me tirando pra louco, né? Bom, então a Gabriela ficou com vinte pontos na nossa rodada. E o Matheus, infelizmente, não acertou nenhuma. E agora, então, a gente vai pro resultado final. Antes de anunciar o vencedor, gostaríamos de agradecer a presença da Gabriela e do Matheus aqui no nosso programa Quem é Mais Fã. Muito obrigada por terem participado. Então... Então a produção vai entrar com o resultado. E o vencedor do Quem é Mais Fã de Piratas do Caribe foi a Gabriela. Uau! Com quarenta e um pontos, Gabriela. Sim. Porque os dois fizeram quinze pontos na primeira rodada. Na segunda rodada, você fez seis pontos e o Matheus fez nove. E na terceira rodada, você fez vinte pontos e o Matheus não fez nada porque ele não conseguiu acertar as frases. E aí, tu ganhou com quarenta e um pontos. Gostaria de falar alguma coisa, como vencedora? Oi, galera! Eu sou a Gabriela, sou lendo do primeiro e do quarto filme. Hoje é um dia incrível pra passar vergonha na internet. Beijo! Ok. Matheus, gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que olhares valem mais falar. Ok, então! E com isso, terminamos mais um episódio do Quem é Mais Fã. Programa da FreeSpeed TV, gravado pelos alunos de comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com os seus amigos. Lembrando que todos os links das nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai encontrar também o link do site da FreeSpeed, onde você fica por dentro de todo o nosso conteúdo. Até o próximo episódio e tchau! Tchau!